Fumar um beck e tocar um violão, aliviam a tensão Eu não tenho ela pra mim, mas tenho um nobre coração Sei que ainda posso sonhar e em meus sonhos te ver Como eu queria te beijar e te fazer enlouquecer E te fazer enlouquecer É o que eu faço quando penso nela Expresso da maneira mais bonita e mais sincera Todos os poemas eu dedico a ela Curada do meu pensamento, ainda estou a sua espera Ainda estou a sua espera Dia de sessão de foda aqui hoje Já fiz o primeiro look E agora vou trocar de roupa, botar o segundo look Fazer mais foto, tá do caralho Logo logo novas músicas pra vocês Vamos que vamos Aí, melhor lugar pra tomar cerveja depois do estúdio Fala aí, baiano Opa, tamo aqui esperando você, viu Esse é o lugar, viu Sua brother Valeu Aqui, ó Demais Várias cervejas aqui Galera do Charlie Brown vinha beber aqui Fala aí Vem Todo mundo aí, ó Chorão e companhia Bom dia, o produtor Todo mundo do Midas tá com nós Isso aí, vamos que vamos, galera Tchau